Oi pessoal, vídeo bônus aqui no blog de aventuras. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esses paninhos aqui, substitutos do plástico filme. Eles são ecológicos, duráveis, super lindinhos e além do mais são compostáveis. Vamos lá? Para fazer esses paninhos é super simples. Você vai precisar de tecido 100% algodão. Eu estou usando esse daqui no tamanho de 30 por 30 centímetros. Você pode escolher a estampa que você quiser, que vai ficar muito bonito. Vai precisar também de cera de abelha, papel vegetal, um ferro de passar roupas e dar um super like nesse vídeo para ajudar ele a chegar no maior número de pessoas possível. O processo é super simples. Basta forrar a mesa com uma toalhinha velha. Aí entre as folhas de papel vegetal, a gente vai colocar o tecido. E nós espalhamos a cera de abelha ralada, que não precisa ser muito. Se faltar, depois a gente coloca mais um pouquinho nos locais que faltaram. Depois é só cobrir com a outra parte do papel vegetal. Passar o ferro bem quente aqui por cima, espalhando toda a cera. E aí E aí Se ficarem alguns pedacinhos assim, sem passar a cera, é só colocar mais um pouquinho e fazer o processo novamente. Agora é só abrir, colocar e esperar secar. Ele seca bem rapidinho, viu gente? Coisa de um minuto mais ou menos e ele já está bem sequinho. Depois de seco, é só usar seu paninho como substituto do plástico filme. A gente coloca ele sobre a tigela que a gente quer tampar e vai ajustando assim com o calor da própria mão. Ele vai moldando na tigela e grudando, olha só. Fica bem fechadinho e pelo fato da cera de abelha ter propriedades insépticas, ele acaba conservando bem melhor os alimentos e não é prejudicial à nossa saúde. Inclusive, você pode usar o paninho para embalar frutas cortadas, por exemplo, porque ela vai conservar muito melhor a sua fruta e vai durar muito mais dias. Aqui na nossa cidade, nós encontramos a cera de abelha na feira do produtor. O mais legal desse paninho é que a durabilidade dele é de cerca de um ano, ou seja, você pode utilizar ele inúmeras vezes depois do uso. Só passar uma aguinha na torneira, dá uma chacoalhadinha para ele secar e pode usar novamente. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui para a gente, compartilhar com seus amigos. Um beijão, muito obrigada por assistirem e até mais!